Peritos da polícia técnica estiveram no local. Por mais de uma hora, eles reviraram os destroços, buscando indícios que pudessem ajudar a identificar os suspeitos. Segundo o relato de caminhoneiros que dormiam em um posto de combustível a 500 metros daqui, tudo aconteceu de madrugada, por volta das 3 horas da manhã. Os bandidos chegaram e arrombaram a grade e a fechadura da porta corrediça. Eles instalaram os explosivos, se afastaram e detonaram. A explosão foi tamanha que a tampa do cofre foi parar a cerca de 10 metros do local. Outros objetos ficaram a distância maior. Veja que a gente encontra fragmentos da porta pendurados nos galhos das árvores. Os peritos informaram que o dinheiro do caixa eletrônico foi levado. Segundo moradores, o terminal funcionava dentro de um mercado e foi colocado fora do estabelecimento por causa da insegurança. Esse caixa eletrônico era aqui dentro do mercado, mas foi acontecendo uma explosão nas regiões aqui de Asdabla, principalmente na Vila Petrópolis. Depois que aconteceu essa explosão, que teve menos de um ano, a patroa efetou esse caixa aqui para fora. O impacto deixou rachaduras em toda a parede dos fundos do mercado. O irmão da proprietária explicou que depois da ação dos bandidos, dificilmente o caixa eletrônico voltará a funcionar no local. Vai acabar esse serviço justamente por falta de insegurança. Os comerciantes se sentem inseguros e infelizmente quem perde a população novamente é a vítima. Obrigado. 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 Obrigado.